E a pintura lá da casa Oliveira, pessoal, tá evoluindo bem rápido, hein? A gente iniciou hoje a aplicação da massa corrida nas paredes. E a gente vai explicar melhor pra vocês, mostrar lá na prática como que vai ser, como vai ficar. E tá ficando bonito. É muito legal, eu tava falando com a Amanda ontem, só de passar o selador, como que a sensação de amplitude da casa mudou, né? É, já dá uma boa clareada, né? A gente ficou muito tempo vendo a casa bem escura, né? Com o reboco. Agora, com uma mão de selador, a gente já começa a ver bem tudo mais claro, né? É, nossa. Ali na sala, também, na pé direito alto. Então já vai dando amplitude pro ambiente. É diferente, já. Eu até mostro isso aí, essa ideia pra vocês. Mas, nós começamos a aplicar, então, pessoal, a massa corrida. Lá serão dois tipos. A gente vai usar, nas paredes internas, na altura de um metro, a massa corrida acrílica. Por quê? Era uma massa corrida mais resistente, entendeu? Então, vamos supor, a gente não sabe. Tem gente que passa pano, tem gente que lava o chão. Então, se a pessoa for lavar, se os moradores, né? Se os clientes lá, nós, forem lavar a casa, por exemplo, sempre espirra um pouco de água na parede. Às vezes, ele não quer passar pano no rodapé, ele joga água no rodapé. E a massa acrílica, ela já, ela é um pouco, ela é bem mais resistente do que a massa corrida comum, né? Então, tipo, acaba ficando mais garantido ainda a parede, né? Caso mole, alguma coisa assim. Então, a gente vai aplicar um metro e depois o restante pra cima a gente aplica a massa corrida convencional mesmo. Isso aí já é tranquilo, já é, já atende super bem. O reboco lá da casa, ele tá bem feito, ele tá bem liso. Então, ele permite que a gente utilize, no máximo, ali, duas demãos. Foi o que eu conversei com o pintor ontem. Aí ele falou, falou, ó, duas demãos aqui de massa corrida já serão suficientes aí, vai ficar bem legal a parede. Aí a gente, opa, tá voltando pra trás aí o caminhão. Susto. E aí ele falou que depois ele só vai fazer o ajuste certinho, né? O acabamento melhor nos rodapés. Que a gente passou a argamassa, né? Então, fica 100% com a colher. Mas daí ele pega a massa corrida e vem aplicando assim pra dar aquela, meio que uma chanfrada, né? No rodapé. Aí tem gente que gosta dele reto, tem gente que gosta dele mais inclinado, um pouco, né? O pessoal fala que não acumula poeira. No meu ponto de vista, com o nosso conhecimento, acumula poeira dos dois jeitos. Se você deixar ele chanfrado assim, ou reto, a poeira vai parar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Só não acumula poeira se for o rodapé embutido. Embutido, é. Mas aqui a gente não utiliza muito, aqui, pelo menos na nossa região, aqui é muito difícil a gente ver esse tipo de rodapé. Mas tem regiões aí do Brasil que o pessoal usa mais, né? Sim. Até deixa nos comentários aí, na cidade de vocês, pessoal, é mais comum qual tipo de rodapé. Só pra gente ter uma ideia. Rodapé convencional, que fica rente à parede, né? Ou aquele rodapé embutido que fica pra dentro da parede. Aí você olha assim, você vê uma coisa só, a parede já interligando ali com o rodapé. Então, aqui vai ser um pouquinho só inclinado, que os clientes querem. Bem pouca coisa. Então, o pintor faz esse acabamentinho aí, que aí fica top. Aí depois só vim lixando, que é a pior parte. Aí faz uma poeira danada, né? Nossa. É, nossa. A lixa acho que é a pior parte, né? A pintura, porque faz muita poeira. Se tá num quarto, acho que em poeira a casa inteira. A casa toda. É. Tem que fazer. É, não tem muito o que fazer, não. Não sei se o pintor tem uma lixa lá, que tem um aspirador na ponta. Não sei se ele tá usando em outra obra, ele vai levar. Mas caso ele tenha essa aí, é bem legal, pessoal. Até eu mostro pra vocês lá. Ela tem um saco e um aspirador, que conforme vai lixando, nossa, não fica quase nada de poeira no ar. Além da luz que tem na ponta, né? Ela vai sugando o pó também. Interessante. Tá mudando bastante a questão da pintura. Já estão, o pessoal já tá utilizando a pintura por airsoft, né? Então, é pintura com máquina, não usa nenhum rolo mais. Ela não fica emenda, porque você tem que... Hoje, por exemplo, a pintura convencional, você pega o rolo, né? Vai soltando a tinta lá na parede com o rolo. Depois tem que fazer os recortes com o pincelzinho. Ia na airsoft. Airsoft é de tiro. Airless, pessoal. Airsoft é aquela arminha de tiro, de pressão, de ar lá. Corrigindo, né? Airless, que fala. Então, essa pintura não dá recorte. Não fica a marca, sabe? Do pincelzinho ali. Não fica a marca do rolo. Não fica perfeito. Então, são novos equipamentos que vão surgindo e que vão facilitando ainda mais. E aí, eu vou mostrar pra vocês. A massa corrida que a gente tá utilizando ali é a marca Futura. Massa corrida muito boa. Até quem tiver dúvida aí sobre marca, pode ir tranquilo. Caso tenha na região de vocês aí. Porque, dependendo da região, tem uma marca e não tem outra, né? Então, e é mais essa dica que a gente dá. Se você for utilizar aí massa corrida, aplica aí um metro na parte interna. Ela fica bem mais resistente. Aqui que eu falei pra vocês de um metro, ó. Então, vocês estão vendo aqui nesses primeiros ambientes aqui. A gente só passou primeiro a primeira de mão, né? Esse é um metro. Aqui na sala toda, ó. Aí, daqui pra cima, pode passar a massa corrida comum mesmo. Essa é a marca Futura. Essa aqui não é acrílica. É somente a convencional. Olha como que deu uma amplitude, gente. A sala. A gente tá fazendo os recortes aqui já dos spots. Aqui, se a gente vai utilizar... Depois eu vou falar certinho. Mas aqui é o AR111. Não sai num vídeo só da iluminação, né? Tem que fazer, é verdade. Pra tudo que vai ser usado aqui. Aqui na cozinha, ó, também. Vocês já estão vendo aqui o fundo. Tudo bem, né? Aqui uma massa corrida e aqui o selador, ó. Aqui dá pra ver bem. Melhor ainda. Vamos na altura de um metro aqui toda. Nossa, a casa já tá com uma demão de massa corrida já. Olha, que rápido. Muito rápido. Aqui já tá com uma demão, gente. Olha isso. Agora já juntou aqui as duas massas. Aqui também, dá pra ver. Na casa toda, de forma. Na casa toda, dá pra ver de visão. Até muda um pouquinho, parece o tom de uma pra outra. Mas, enfim, o que vocês estão vendo aqui, já não vai dar pra ver porque ele já terminou ontem, na verdade. E hoje ele já veio maciando as paredes. Mas, olha que legal que ficou. Nossa, muito bom. Muito, muito, muito bom. Aqui, ó. Legal, né amor? Agora vamos pra cá, na suíte master. Agora é a hora do finalmente, ó. Tá, tá bem rápido. Tá rápido? Nossa. Nossa. A gente veio aqui cedo. Não, eu começo hoje, vou aplicar na nossa corrida aqui. Super rápido. Não, os pintores aqui são top. Se alguém de Paulinho aí, o chefe, se alguém quiser indicação, aí estiver aqui na cidade de Limeira, precisa usar de pintor, chama a gente lá no direct do Instagram. Que esse a gente indica. Assina embaixo. A gente já, várias obras já que a gente faz com ele. É. E fica muito, muito, muito bom. Esse quarto aqui não tinha como gravar essas horas mais. Não, não mesmo. Não acompanhou, né? Demais. Mandou muito esse teto também branco já. É. O teto já tá com fundo, né? Agora só falta amaciar. Legal. Fazer uns centoquinhos aí de massa. O closet ainda não está com a demão da massa acrílica, porque acabou a massa acrílica, pessoal. Mas a gente vai fazer, acho que faltou só o closet e o escritório, pra gente fazer essa demão que eu falei pra vocês, um metro aqui, ó, de altura. Então, só faltou esses ambientes. Aqui a gente vai ter, aqui a gente não vai ter porta. Então, já comentei com ele, ele pode selar, pode passar massa corrida. Os vãos livres, aonde a gente tem porta, aqui serão portas de kit porta pronto, pessoal. Por exemplo, aqui, a gente não pode nem aplicar o selador, pra vocês terem uma ideia. Que é pra, com a porta, né? O kit porta pronto, né? A fixação e instalação deles, eles utilizam espuma expansiva. Então, a espuma expansiva não adere muito bem quando o aparelho está selado. Então, vocês vão estar vendo aqui, todo o ambiente que você vê aqui, opa, que não está selado, né? O vão livre, é porque teremos porta pronta. Kit porta pronta. Mas, muda demais o visual. Nossa, olha isso, amor. Ótimo. Muito bom. Tá ficando linda a casa. Tá muito linda essa casa. E os clientes ansiosos, aí, aguardando. Imagina como não fica o coração, fica ansioso, né? Eu ficaria, amor. Nossa. Nós já estamos ansiosos com a nossa reforma, lá, do nosso novo escritório. E do nosso estúdio, nosso novo apartamento de estúdio, onde a gente vai morar. Esse é um apartamento espetacular. Projeto da Amanda. Esteves, arquiteta. É, vamos lá. Acompanhem aí. Aqui, pessoal, a BEM Suite, né? Suite americana, ó. 100% também, primeira demão. O reboco aqui, pessoal, pra vocês terem uma ideia, ó. Tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Então, uma demão, duas demãos de massa corrida serão suficientes. A questão do rodapé que eu falei pra vocês é aqui, ó. Essa primeira demão, ele passa massa acrílica, ele passa com o dedo mesmo assim, ó. E aí, na segunda demão, ele já vem com a espátula fazendo o acabamento melhor aqui. Assim, ó. Tá vendo que tem uns carocinhos, pessoal? Aqui, ó. Um carocinho aqui. Outra aqui, ó. Outra aqui. Tá vendo? Com a perfeição, isso aqui vai sumir completamente após a segunda demão aí da massa corrida. Ele vem com a espátula, passa a espátula, deixa secar bem. Depois vem fazendo o acabamento com a lixa. Aí eu mostro pra vocês como vai ficar isso. Porque a gente se atenta nesses detalhes, né? Fica bem porque parece que não, mas são todos os detalhes aí que fazem a diferença, né? Os clientes, às vezes, eles nem imaginam. Não. A maior parte dos detalhes eles nem... Mas a gente faz, a gente vê, a gente repara e a gente faz com que fique tudo 100%. Aqui é a segunda, o segundo quarto aqui da Demi Suíte. Um casal de irmãs. Um quartinho de uma já tá ficando legal, ó. Massa corrida. Prontinho. Aqui falta a gente fazer o recuado das portas depois. Deixar na altura pronta, pessoal. Que a gente sempre deixa aqui pra fazer por último mesmo após a definição das portas, né amor? Sim. Isso. A gente vai fazer pra... A parte aí do recuado. É. Então é isso, pessoal. Primeiro demão de massa corrida sendo aplicado. Agora falta o pé direito. Sempre por último mesmo, né? Por ser mais alto, até mais difícil. Mas o andame já tá lá montado. E agora a próxima etapa é finalizar a massa corrida lá. Finalizar a massa acrílica aqui, né? Nessa altura de um metro. No closet e no escritório. E aí... Já vir em... Lixando. Depois... Não, vai passar mais uma demão. Depois vem com a lixa completamente aí. Fazendo a poeiraça toda. Isso aí. Então fechou. Estamos evoluindo. Evoluindo, pessoal. Então... Aguardem aí os próximos capítulos que vai ter bastante atualização. De massa corrida ainda. Com bastante poeira também. É. E aí... E aí E aí E aí E aí E aí